Fala galera aí, curtindo o canal do Leão? Já deu aquela moral? Pô, se inscreve aí, você que tá assistindo, você que tá vindo pela primeira vez, pô, dá uma força aí, vamos fazer esse canal crescer, beleza? Dá seu like, deixa o seu comentário. Quer comprar um carro, trocar seu carro usado por um carro novo? Vá na Rob Maratomóvel, Strada, Intendente Magalhães, 1185, na Vila Volqueira, ou então ligue. 3017-9797, fala com o Beto, com o Marcelo, separar aquele carro especial lá pra vocês com aquele precinho, beleza? Galera, olha, o Vasco perdeu por 2x0 para o São Paulo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, primeira partida, perdeu por 2x0 o jogo lá em São Paulo, e ficou numa situação muito complicada agora pra poder passar pra próxima fase da competição. O Vasco precisa ganhar por 3 gols de diferença aqui no Rio, pra poder passar direto, ou então ganhar por 2 gols de diferença, pra poder pelo menos levar a partida pros pênaltis. Apesar da derrota, o Lisca doido, o treinador vascaíno, ele deu uma injeção de ânimo no time hoje, na torcida, que eu gostei muito. O que acontece? O Lisca disse que apesar dos 2x0, ele gostou muito do time do Vasco, que o Vasco esteve muito bem, e o que o Vasco só pecou nos arremates, na falta de agressividade, que criou a jogada, circulou a bola, mas que na hora de criar, de fazer o gol, de arrebatar, de finalizar, foi a falha do Vasco, e ele vai trabalhar muito nisso. O Lisca disse, inclusive, que o fato do São Paulo ter vencido por 2x0, dá até a vantagem do empate, né? E essa boa vantagem dos dois gols, mas não é fator desanimador pro Vasco. Ele disse que já passou por situações muito piores, e que o time do Vasco, a cada partida, está mostrando que tem condições, né? Que tem condições de reverter esse placar. O Vasco vai jogar de novo contra o São Paulo? Vai ser quarta-feira, né? 21h30, aqui em São Januário. E o fato de jogar em casa, conhecer o gramado, isso atualmente já não é mais tanto fator de vantagem. Porque o que empurra mesmo, o que leva o time pra frente, são os torcedores. Pô, ainda mais a torcida do Vasco, né? Que é uma torcida monstra, que empurra, joga junto e dá aquela força. Vários clubes ficaram muito prejudicados nessa pandemia, justamente pela ausência, pela ausência de torcedores. E eu acho que Botafogo e Vasco foram rebaixados pra segunda divisão, também muito por causa da ausência dos torcedores. Por quê? O Vasco tem até um time bem melhor do que o time do Botafogo. Mas a questão da cobrança, joga junto ao Januário, vira um caldeirão. E o Botafogo, o jogador do Botafogo já não quer nada mesmo, parece que não estão nem aí pra nada, a diretoria não quer nada com nada. E sem a torcida presente, sem a torcida ali perturbando, acabou dando no que deu. Mas já em setembro agora, o prefeito já está vendo se pra setembro ele já volta com pelo menos 50% do público nos estádios, dependendo aí da vacinação e tá indo bem a coisa. Ele disse que se chegar a 70%, 77% de pessoas vacinadas no Rio de Janeiro, ele vai liberar pra torcida voltar aos estádios. E aí o Vasco ganha um grande reforço, um reforço muito grande, que é a nação vascaína. A torcida do Vasco arrebenta. Valeu, galera! Você acredita que o Vasco vai reverter esse pra cá adverso contra o São Paulo? Deixa o teu comentário aí e se inscreve, tá bom? Valeu! Fui! Deu! Tchau, tchau!